Música Primeiro-ministro, o que foi comentário para o membro do governo do União Europeia, Guido? Primeiro-ministro, o que foi comentário para o caso do ministro do assunto parlamentar na comunicação social? Francisco Martins da Costa Pereira Zanonimo, o que foi na lei, cumpre a notificação Roussicac, onde presta declaração no dar constituído no caso do projeto de instalação Setobox RTT-LP. Antes, o membro do governo do União Europeia, o que foi no caso, lamenta o investigador Sira Roussicac, também considera a sua carta de conhecimento para o primeiro-ministro. Francisco Martins da Costa Pereira Zanonimo, o que foi no caso do setobox RTT-LP, Tamba só se equipamento e instalação Setobox RTT-LP ou Osambot, mas bem equipamento refera-la utiliza rodilor e prejuízo bastado remontante toconheitoresin. Adelante Semenes, bem-vindo Semenes. Tchau, men. Tchau, men.